Uma máquina retroescavadeira, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi recuperada pela Polícia Civil na zona rural de Darcinópolis, no Bico do Papagaio, na manhã da última terça-feira. A retroescavadeira foi roubada nas imediações da cidade de Brasilândia do Tocantins, no dia 10 de dezembro de 2022, enquanto estava sendo transportada na BR-153. Após um longo processo de investigação, a Polícia Civil descobriu que a máquina estaria em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Darcinópolis e Ananás. De imediato, os policiais foram até o local e localizaram a retroescavadeira escondida na propriedade. O veículo foi levado para ser periciado na cidade de Araguaína e será restituído ao seu verdadeiro proprietário após os procedimentos legais. Para o delegado Alexander Pereira, a ação foi de extrema importância, uma vez que se trata de um bem avaliado em mais de R$ 800 mil. Além de ser uma máquina praticamente nova, fabricada em 2022, e tem pouquíssimo tempo de uso. As investigações terão continuidade para que a Polícia Civil possa identificar os autores do roubo.